A saideira é a música também de Vicente Teles, composta pelo Roberto Carlos e Erasmo Carlos. E o Vicente Teles terminou a música, uma música que foi gravada, foi gravada não, foi feita em 1966. E eu tive o prazer de gravar essa música, que é uma música inédita do Roberto Erasmo e Vicente Teles. Vamos lá? Vamos lá. Canta Edson Wander, o nosso Sol do Vinícius na TV. Sucesso! Canta Edson Wander, o nosso Sol do Vinícius na TV. Canta Edson Wander, o nosso Sol do Vinícius na TV. Canta Edson Wander, o nosso Sol do Vinícius na TV. Canta Edson Wander, o nosso Sol do Vinícius na TV. Canta Edson Wander, o nosso Sol do Vinícius na TV. Canta Edson Wander, o nosso Sol do Vinícius na TV. Canta Edson Wander, o nosso Sol do Vinícius na TV. Canta Edson Wander, o nosso Sol do Vinícius na TV. Canta Edson Wander, o nosso Sol do Vinícius na TV. Canta Edson Wander, o nosso Sol do Vinícius na TV. Canta Edson Wander, o nosso Sol do Vinícius na TV. Canta Edson Wander, o nosso Sol do Vinícius na TV. Canta Edson Wander, o nosso Sol do Vinícius na TV. Canta Edson Wander, o nosso Sol do Vinícius na TV. Canta Edson Wander, o nosso Sol do Vinícius na TV.